Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim! Hoje é sexta-feira, dia 7 de maio do ano de 2021. E hoje, sexta-feira, temos a aulinha de matemática, né, crianças? Olha só, meus amores! Hoje, na nossa aula de matemática, vamos realizar a correção no livro de matemática de vocês, nas páginas 35 e 36. Essas atividades, a tia Lívia passou para vocês no dia 28 do 4. Vocês estão lembrados, meus amores, hein? Que bom, crianças! Então, rapidinho aí, ó, pego o livro de vocês de matemática e prestando bastante atenção na nossa correção. Vamos lá, crianças! Vamos iniciar a nossa correção na página 35. Temos aqui um. Realize as atividades. Letra A. Pinte uma dezena de azul e uma unidade de verde. Olha só! Então, nós vamos pintar uma dezena de bolas, não é isso? O que é isso aqui? São bolas, não é isso? Ah, utilizando o lápis de cor azul. E uma unidade, ó, com a cor verde. Olha só, crianças! Vamos lá! Uma dezena são dez unidades. Nós vamos colorir utilizando o lápis de cor azul, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha só! Pintamos uma dezena de bolas. Agora, ó, uma unidade de verde. Vamos lá! Ó, vamos colorir somente uma bolinha, utilizando a cor verde. Olha só, crianças! Uma dezena mais uma unidade é igual a quanto? A dez mais um é igual a onze. Não é isso? Ah, muito bem, crianças! Temos quantas bolas aqui? Onze! Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Parabéns, crianças! Vamos para a letra B agora. Agora, pinte uma dezena de verde e duas unidades de laranja. Uma dezena mais duas unidades é igual a dez mais dois, que é igual a doze. O que nós temos aqui? Que imagem é essa aqui? São carros, não é isso? Nós vamos pintar uma dezena de carros com a cor verde. Então, quantas unidades nós vamos pintar? Dez, não é isso? Vamos colorir dez carros, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ó. Ó, uma dezena, não é isso? Pintamos uma dezena de carro, utilizando a cor verde. Agora, ele está pedindo para vocês pintarem duas unidades, utilizando a cor laranja. Já, ó, uma, duas, olha só. Uma dezena mais duas unidades é igual a quanto? A doze, não é isso? Vamos contar, ó. Quero a ajuda de vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Muito bem, crianças. Vamos agora para a letra C. Olha só. Circule uma dezena e risque cinco unidades. Olha só. O que é que nós temos aqui, hein? Casas. Nós vamos circular uma dezena de casas. Quantas casas nós vamos circular? Dez. Muito bem. Dez casas. Olha só. Bora lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Agora, ó, vamos riscar cinco unidades. Uma, duas, três, quatro, cinco. Muito bem, crianças. Olha só. Uma dezena mais cinco unidades é igual a quanto? Hã? A quinze. Não é isso? Vamos contar novamente? Quero ouvir vocês aí em casa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Muito bem, meus amores. Vamos agora para a página 36. Temos aqui o dois. Escreva quem vem imediatamente antes e quem vem imediatamente depois dos seguintes números. Olha só. Esse é o número dezoito. Quem vem antes do dezoito é o dezessete. E quem vem depois? Quem é? O dezenove. Muito bem. Esse aqui é o dezesseis. Quem vem antes do dezesseis é o quinze. Parabéns. E quem vem depois do dezesseis, hein, crianças? É o dezessete. Muito bem. Esse é o onze. Quem vem antes do onze é o dez. E quem vem depois é o doze. Muito bem. Esse é o dezenove. Quem vem antes do dezenove é o dezoito. E quem vem depois o vinte. Parabéns, crianças. Esse aqui é o catorze. Quem vem antes do catorze é o treze. Muito bem. E quem vem depois é o quinze. Esse aqui é o doze. Muito bem. Quero ouvir vocês. Quem vem antes do doze é o... Muito bem, crianças. O onze. E quem vem depois é o treze. Parabéns, crianças. Vamos agora para o três. Pinte com a mesma cor as fichas que representam o mesmo número. Observe o modelo. Olha só. Vamos ler? Doze. Olha só. Aqui está o número doze. Muito bem. Vamos ler? Dezesseis. Mas aonde está o dezesseis? Hein? Esse é o dezesseis? Não, tia Lívia. Esse é o dezesseis? É, né? Então, vocês vão colorir, ó. Utilizando a mesma cor. A tia está pintando aqui, ó. Com laranja, ó. O dezesseis, ó. E aqui, ó, o nome dezesseis. Vamos ler aqui? Dezoito, ó. Vou pintar utilizando a cor amarelo, ó. Dezoito. Aonde está o dezoito? Hein, meus amores? Esse é o dezoito? Não, tia Lívia. É o quatorze. Esse é o dezoito? Sim, tia Lívia. Ó, vocês vão pintar utilizando a mesma cor, certo? Vamos ler? Dezessete. Dezessete. Olha só. Eita! Eu vou utilizar agora, ó. Marrom, ó. Marrom. Mas cadê o dezessete? Hein? Parabéns! Olha o dezessete. Vocês encontraram. Muito bem, crianças. Vamos ler? Onze. Olha só. Vamos colorir o onze? Ó, a tia vai usar o lápis preto, ó. Hum, onze. Mas aonde está o onze? Aqui, tia Lívia. Muito bem, crianças. Aqui, ó. Está, ó. Vamos ler? Treze. Mas aonde está o treze? Hein, meus amores? Vamos colorir logo aqui, ó. De verde. Cadê o treze? Quem já encontrou? Muito bem! Aqui o treze. Vamos ler? Dez. 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 Vamos colorir usando outra cor de lápis. Ó. Rosinha agora, ó. Dez. Mas aonde está o dez? Aqui, tia Lívia. Dez. Muito bem, ó. Catorze. Olha o catorze, crianças. Mas aonde está o catorze? Hein, meus amores? Hum? Já acharam? Vocês encontraram? Hein? Ó. Vamos colorir de amarelo. Cadê o catorze? Aqui, tia Lívia. Muito bem! E aqui temos quinze. Olha só! Quinze. Vamos colorir? Hum. Mas aonde está o quinze? Aqui, tia Lívia. Muito bem. Agora só está faltando um, não é isso? Que é o dezenove. Hum. Vamos colorir. Mas cadê o dezenove? Aqui, ó. Aonde está? Aqui. Muito bem, crianças. E aí, meus amores? Já realizaram toda a correção, hein? Hum. Tenho certeza que sim. Agora vocês vão continuar aí. Realizando as atividades no livro de matemática de vocês. Nas páginas trinta e sete e trinta e oito. Certo, crianças? Depois registra e envia para o PV da tia. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Fica com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, crianças! Tchau, crianças. Tchau.